E aí galera, estou aqui em casa, estou vendo a quarentena e recebo pelo correio um pacotinho do meu camarada Wilton da Heavy Metal Rock americana, adivinha o que ele mandou? O que ele mandou? Pois é, chegou a versão nacional do I In Real, o novo álbum do Vulcano, lançado pela Heavy Metal Rock americana, em parceria com a Hellion Records, lá de Sampa. E aí galera, vamos lá. Terezão, 2020, gravamos esse álbum durante um período de mais ou menos, creio eu, de seis meses. Gravou, mixou, masterizou, produziu o layout gráfico, tudo em meio ano. Saiu dia 13 de março na Europa, e no Brasil, saiu pela parceria, Heavy Metal Rock e Hellion. Mídia, invocado, da hora, cartizão, cabuloso, vamos abrir aqui, está batendo uma claridade, é este boa. Vamos lá. Letras, todo mundo vai poder cantar comigo, no meio do encarte, passear as fotos ao vivo da gente. E é isso aí, lançamento Hellion Records, junto com a Heavy Metal Rock americana, novo álbum do Vulcano. Espero que vocês, confiram a internet material, e quem gostou, pode adquirir a mídia física, firmeza. É isso aí. É isso aí. Heavy Metal in the Love. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.